Boa tarde pessoal, estou aqui no campo e achei mais uma planta legal aqui para vocês. O nome dela é Tokoyana formosa, chamada de genipapo de cavalo, ou genipapo bravo. Uma planta muito usada no tratamento de inflamação óssea, contusões musculares, entendeu? E dessa planta se utiliza a folha, é muito usada para a saúde. Essa folha você pode usar ela como infusão, colhe de duas ou três folhas na água quente, deixa abafado, aí esfria, pode tomar de duas a três xícaras ao dia. Tenho uma boa saúde a vocês, não esqueçam o nome dela, genipapo de cavalo, conhecida o nome científico de Tokoyana formosa. É essa planta aqui.